O objetivo do nosso trabalho é produzir uma corrente elétrica à base de limão. Para isso nós iremos utilizar um clipe, fio de cobre, uma moeda de 5 centavos de preferência, limão e um avoculador. No experimento nós usamos 4 limões, um fio de cobre e 4 moedas de 5 centavos. Juntando o fio junto com o clipe dentro do limão, moeda, passando para outro clipe, moeda, clipe, moeda, clipe e a moeda, formando positivo e negativo ligando a avoculadora. O experimento é, em uma bateria, há uma substância chamada eletrólita, que é em contato com os eletrólitos, gera a corrente elétrica. O suco ácido do limão é o eletrólito e as moedas e os clipe são os eletrólitos. A explicação física para o experimento é, ao introduzir no limão duas placas constituídas de materiais diferentes, terá o início a uma reação que fará com que os elétrons fluam de modo ordenado em uma determinada direção, que vai de uma placa metálica para outra. Esse fluxo ordenado de elétrons é denominado de corrente elétrica. A energia elétrica gerada pelos limões não é muito grande, mas o necessário para que possa ligar uma calculadora.